Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Prefeitura de Júlio de Castilhos. Nesse vídeo, vou apresentar para vocês o edital do concurso, com as principais informações que vocês precisam saber para se preparar para essa prova. Esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da organizadora do concurso, a Banca Legale Concursos. A Legale Concursos é uma banca aqui do Rio Grande do Sul que aplica muitas provas de concursos para Prefeituras. E ela, então, que vai elaborar a prova a ser aplicada aqui no concurso de Júlio de Castilhos. Bom, vamos primeiro ver quais são os cargos, quais são as oportunidades oferecidas neste concurso. Primeiro, para o cargo de advogado, é necessário ter formação em Direito e registro na OAB. A remuneração é de R$ 4.240,00 para trabalhar 30 horas semanais. Tem também o cargo de agente administrativo. Esse é um cargo que exige ensino médio completo e também ter um curso de informática com uma carga horária de, no mínimo, 60 horas. Para este cargo, a remuneração é de R$ 2.976,00 para trabalhar 40 horas semanais. Esse é um cargo que exige, então, apenas um ensino médio e um curso de informática. Para o cargo de agente comunitário de saúde, nós temos aqui oportunidades nas áreas aqui descritas. porque o agente comunitário de saúde tem que residir na área para a qual vai concorrer. Então, é necessário que você resida em uma dessas áreas para concorrer a este cargo. Professor, eu não sei se eu resido. Como que eu posso verificar? Aqui nesse edital, lá no final do edital, nos anexos, tem a delimitação de cada uma das áreas. E lá você pode ver em qual área é que você reside, se você pode ou não concorrer. Bom, o agente comunitário de saúde tem que ter ensino médio completo, residir na área. Vai ter uma remuneração de R$ 2.824,00 para trabalhar 40 horas semanais. Tem também o cargo de agente de combate a endemias, com essa mesma remuneração. Tem ainda oportunidade para agente de obras. Para concorrer para agente de obras, é necessário ter ensino fundamental completo, contrato e experiência, no mínimo um ano em carteira, alvará o contrato nessa função de obras. Remuneração de R$ 1.529,00. Tem o agente de vigilância ambiental. Esse aqui é um fiscal ambiental. É necessário ter ensino médio completo. Para trabalhar 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 2.302,00. Tem também o cargo de agente de vigilância sanitária, que é um fiscal sanitário, que vai fiscalizar justamente se as empresas aqui do município atendem os requisitos exigidos pela vigilância sanitária. A remuneração também é de R$ 2.302,00 para 40 horas semanais. Tem oportunidade para assistente social. Para quem tem formação em serviço social, remuneração de R$ 4.240,00. Tem oportunidade para auxiliar de consultório dentário, com remuneração de R$ 2.302,00. Para bibliotecário, remuneração de R$ 4.240,00 para trabalhar 40 horas semanais. Para contador, a remuneração é de R$ 5.636,00. Tem oportunidade para eletricista. É necessário ter fundamental completo e curso de capacitação na área com, no mínimo, 160 horas e ainda carteira de habilitação na categoria C. O eletricista tem um vencimento de R$ 1.779,00. Este concurso tem oportunidade também para enfermeiro, com remuneração de R$ 5.636,00. Tem oportunidade para engenheiro civil, com essa mesma remuneração. Engenheiro florestal, para trabalhar 30 horas, com remuneração de R$ 4.240,00. E tem também para farmacêutico, com essa mesma remuneração. Tem ainda oportunidade para fiscal tributário. Esse cargo é bem interessante. O fiscal tributário é um servidor da Prefeitura que vai trabalhar na fiscalização do recolhimento e arrecadação dos tributos, principalmente impostos e taxas. O fiscal tributário tem uma remuneração de R$ 4.240,00 para 40 horas. E para concorrer a esse cargo, é necessário ter curso superior em uma dessas áreas aqui. Administração ou contábeis, ou direito ou economia. Aqui o fiscal tributário também deve ter carteira de habilitação na categoria B, a carteira de motorista. Tem oportunidade para fisioterapeuta, para trabalhar 30 horas, com remuneração de R$ 4.240,00. Tem uma remuneração também para fonoaudiólogo. Para médico, tem diversas oportunidades aqui, conforme a especialidade. E aí a remuneração para 40 horas chega a R$ 21.000,00. Tem oportunidade para o médico veterinário, para quem tem superior em medicina veterinária, para trabalhar 30 horas semanais, um vencimento de R$ 4.240,00. Tem oportunidade para monitor de educação infantil. Aqui é necessário ter um ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.529,00. É necessário também ter um curso de capacitação nessa área. Monitor do CAPES, remuneração de R$ 1.779,00 para trabalhar 40 horas semanais. Tem oportunidade para motorista. E tem o motorista para a categoria C e para a categoria D. Conforme a tua categoria, tu pode se inscrever. Para motorista de veículos pesados ou motorista especializado. E aí a remuneração muda também de uma área para outra. Tem ainda o cargo de nutricionista. O nutricionista, a remuneração é de R$ 4.240,00 para 30 horas semanais. Tem também oportunidades para odontólogo. E o odontólogo pode escolher se vai concorrer para odontólogo 1 ou odontólogo 2. O odontólogo 1 tem remuneração de R$ 4.240,00 para trabalhar 20 horas. E o odontólogo 2, remuneração de R$ 8.480,00 para trabalhar 40 horas semanais. Tem ainda o cargo de operador de máquinas pesadas, que deve ter a CNH na categoria C, remuneração de R$ 2.302,00 e o fundamental incompleto. Tem oportunidade também para operário. Para quem possui fundamental completo, é possível concorrer para operário, com remuneração de R$ 1.363,00. Agora tem os cargos da educação. Para a educação, os cargos de professor aqui do município, a remuneração é de R$ 2.290,00 para 20 horas semanais. E tem oportunidades para professor de anos iniciais, professor de artes, professor de ciências, educação especial, educação física, educação infantil, ensino religioso, geografia, história, inglês, matemática e professor de português. O concurso oferece ainda oportunidade para psicólogo 30 horas semanais, com remuneração de R$ 4.240,00. Psicopedagogo, para trabalhar 20 horas, com remuneração de R$ 2.454,00. Secretário de escola, é um cargo que exige ensino médio. E curso de informática, remuneração de R$ 2.302,00. Tem ainda oportunidade para supervisor escolar. E o supervisor escolar, além de ter formação na área, deve ter dois anos de experiência como docente. Tem oportunidade para técnico em enfermagem, técnico em informática, informática, terapeuta ocupacional e ainda o tesoureiro. Para o tesoureiro, tem que ter superior completo em administração, ou contábeis, ou economia. Então, essas são as oportunidades oferecidas aqui neste concurso. Se você te interessou por alguma delas, continua assistindo, que eu vou mostrar na sequência quais são as disciplinas que vocês têm que estudar para cada cargo, conforme o caso. Bom, pessoal, então é isso que nós temos aqui na parte inicial do edital de mais importante. No item 4 do edital, está o valor de inscrição. E o valor de inscrição vai mudar, é claro, de acordo com a escolaridade do cargo. Para concorrer aos cargos de nível superior, você vai pagar R$ 150,00 de inscrição. Para nível médio e técnico, R$ 120,00. E para nível fundamental, R$ 80,00 é o valor da inscrição. Bom, quanto aos turnos de prova, vocês podem estar se perguntando, professor, eu posso fazer para mais de um cargo? E a resposta é sim. Tu pode se inscrever em mais de um cargo, desde que eles não sejam no mesmo turno, porque as provas serão aplicadas no mesmo dia. Se tu te inscrever num cargo da primeira linha e outro da segunda, tu vai fazer uma prova de manhã e outra prova no turno da tarde. Tu não pode se inscrever em dois cargos que sejam no mesmo turno, porque senão tu não conseguiria fazer as duas provas. Então, eles separaram dessa forma para possibilitar que tu faça mais de um cargo. Por exemplo, quem é dentista, odontólogos, vocês podem fazer para odontólogo 1 no turno da manhã e odontólogo 2 no turno da tarde. Para quem vai concorrer para professor de anos iniciais, é possível concorrer para professor de anos iniciais no turno da manhã e para professor de educação infantil no turno da tarde. Então, nesses casos, é possível fazer para os dois cargos, já que as provas serão em turnos diferentes. Se os dois cargos que tu quer estão no mesmo turno, aí tu não pode fazer os dois, aí tu vai ter que escolher apenas um deles para concorrer. Muito bem, vamos seguindo para ver o quadro de provas, para a gente saber já quais são as disciplinas que a gente precisa estudar. E isso aqui está separado no edital de acordo com o tipo de cargo. Primeiro, a gente tem os cargos da educação, que são todos os cargos de professor e o cargo de supervisor. O conteúdo para a educação é bem diferente dos outros cargos, por isso eles colocaram em separado. Então, se tu vai fazer para qualquer cargo de professor ou supervisor escolar, esse é o conteúdo que tu tem que estudar. São quatro disciplinas, língua portuguesa, legislação, fundamentos da educação e conhecimentos específicos do cargo. Se tu vai fazer o concurso para professor de anos iniciais ou professor de educação infantil, nós temos o curso completo com todos os conteúdos aqui previstos. Se tu vai fazer para outro cargo de professor, que não anos iniciais e educação infantil, nós temos o módulo básico, com conteúdo que é comum para todos, porque para todos os cargos de professor, a prova de língua portuguesa, legislação e fundamentos da educação é a mesma. O que muda de uma área para outra é a disciplina de específicos. Então, para qualquer cargo de professor ou supervisor, tu pode estudar com o nosso curso chamado Módulo Básico para os Cargos de Professor, que tu vai ter todo o conteúdo para essas 30 questões, só não vai ter os específicos. Específicos nós só temos para professor de anos iniciais e professor de educação infantil. Eu mostrei que esses cargos são em turnos diferentes, educação infantil é um turno e anos iniciais é outro. Se tu for fazer para os dois cargos, pode adquirir também o nosso pacote completo para os dois cargos, que tem o conteúdo completo para esses dois cargos, portanto. Bom, e como é que funciona a prova? Vocês têm um peso grande na prova em língua portuguesa e específicos, porque cada questão que tu acerta nessas disciplinas vale três pontos. Já a legislação e fundamentos da educação, cada questão que tu acerta vale um ponto e meio. Para passar nesse concurso, tu tem que acertar no mínimo metade das questões. A gente tem uma pontuação máxima de 90 pontos, tu tem que ter no mínimo 45 pontos, quer dizer, acertar no mínimo metade da pontuação máxima para ser aprovado nesse concurso. Além dos 90 pontos da prova objetiva, para vocês, professores e supervisor escolar, tem mais 10 pontos de títulos. Caso vocês tenham especialização, mestrado, doutorado, vocês podem pontuar também nessa prova de títulos. Então, essa é a distribuição para os cargos de professor. Agora vamos para os cargos de nível superior, exceto professores. Para todos os cargos de nível superior que não professores e supervisor, a prova é diferente. Claro, porque aí os conteúdos que eles pedem não são ligados à educação. Para os cargos em geral, aqui de nível superior, a prova de vocês vai ter 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 5 de informática, 10 de legislação e 10 de específicos. Percebam, então, que aqui não caem aqueles fundamentos da educação que caía para professor, e entra no lugar matemática e informática. Bom, se você for fazer o concurso para qualquer cargo de nível superior, nós temos o módulo básico, com conteúdo comum a todos. O nosso módulo básico para os cargos de nível superior é um curso por videoaulas que abrange todo o conteúdo de língua portuguesa, matemática, informática e legislação. Só não tendo cursos específicos de cada cargo, porque isso muda de um cargo para o outro, claro, e nós não temos cursos completos para nível superior. Então, esse é o quadro para nível superior. Percebam que para nível superior, as disciplinas que valem mais pontos são língua portuguesa e específicos, que vale 3 pontos cada questão, e legislação, que vale 2,25 cada questão. Matemática e informática são as que menos valem. Para todos os cargos, vocês não podem zerar nenhuma prova. Se você errar todas de uma disciplina, você já está eliminado. Tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e no mínimo metade do total da prova. Claro que esse é o mínimo para não ser eliminado, mas para ficar bem classificado no concurso, a gente tem que buscar o mais próximo possível de acertar quase todas as questões. Vamos ver agora nível médio e técnico. E para nível médio e técnico, o conteúdo também é diferente. A gente tem uma divisão diferente, porque tem um conteúdo a mais para os cargos de nível médio e técnico. Além de ter língua portuguesa, matemática, informática e legislação, também é exigido para nível médio conhecimentos gerais e atualidades, que são conhecimentos sobre o município de Júlio de Castilhos e também atualidades em geral sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Para esses cargos, então, de nível médio e técnico, são oito questões de português, quatro de matemática, informática e atualidades, quatro em cada uma, dez de legislação e dez de específicos. Tem que acertar no mínimo uma em cada e no mínimo metade da prova. Quem for fazer para o cargo de agente administrativo 2, nós temos o curso completo, que abrange todos os conteúdos previstos aqui no edital. Para qualquer outro cargo de nível médio ou técnico que tu for fazer esse concurso, nós temos o módulo básico para os cargos de nível médio e técnico, que abrange todo o conteúdo das disciplinas de português, matemática, informática, conhecimentos gerais, atualidades e legislação. Só não vai tendo cursos específicos de cada cargo, porque esses específicos mudam de um para o outro e nós só temos o curso completo com os específicos para o agente administrativo. Aqui, para o nível médio e técnico, como vocês podem perceber, específicos é o que vale mais, vale três pontos cada questão, legislação e língua portuguesa vale 2,5. Eles colocam aqui em separado o cargo de motorista, mas o cargo de motorista tem a mesma distribuição, o cargo de nível médio de motorista. A única diferença é que a pontuação total do motorista nessa prova vai ser de 80 pontos e o motorista vai buscar mais 20 pontos na prova de habilidade prática. Para os cargos de nível fundamental também, eles separaram o cargo que não tem prova prática, que é o agente de obras, e o que tem prova prática, que são os cargos de eletricista, motorista de veículo pesado, operador de máquinas e operário. Aqui, pessoal, para os cargos de nível fundamental, tem oito questões de língua portuguesa, quatro de matemática, quatro de atualidades, quatro de legislação e ideias de específicos. Percebam que para os cargos de nível fundamental, não é cobrado o conteúdo de informática, que era cobrado para os outros cargos. Quem vai fazer o concurso para qualquer cargo de nível fundamental, nós temos um curso também para ajudar vocês no estudo, que se chama o módulo básico para os cargos de nível fundamental, que abrange os conteúdos de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, atualidades e legislação. Só não temos no curso os específicos de cada cargo, porque isso, claro, muda de um cargo para o outro, e para os cargos de nível fundamental, não temos o específico para nenhum deles. Então é isso, pessoal, essa é a nossa análise aqui quanto à distribuição das questões. Aqui no edital, vocês vão encontrar ainda, nos anexos do edital, justamente quais são esses conteúdos, porque eu mostrei para vocês os conteúdos de uma forma ampla, e agora a gente tem aqui no edital a discriminação desse conteúdo para que vocês saibam exatamente o que vocês têm que estudar em cada disciplina. Estou passando rapidamente aqui, porque o edital é bem extenso, são muitos cargos. Na página 51 começam aqui os programas de prova. Primeiro vem para nível fundamental, o conteúdo de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e legislação. Esse conteúdo é igual para todos os cargos de nível fundamental. E aí, além desses conteúdos, quem vai fazer para nível fundamental tem que estudar também o conteúdo de conhecimentos específicos do cargo. Como eu falei para vocês, nós temos o módulo básico para nível fundamental, que abrange justamente esses conteúdos de português, matemática, atualidades e legislação. Só não tem no curso os conhecimentos específicos. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês o conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades, que é um conteúdo previsto para os cargos de nível fundamental e nível médio e técnico. Se você vai fazer esse concurso para nível fundamental, médio ou técnico, esse é o conteúdo de atualidades que você tem que estudar. São conhecimentos sobre o próprio município, sobre meio ambiente e sobre atualidades em vários assuntos. Aqui no nosso curso preparatório, o professor vai trabalhar com vocês esses assuntos, trazendo as principais informações e dando dicas também de como vocês podem complementar o estudo, como vocês podem buscar essas informações para estarem por dentro de tudo que pode ser perguntado aí na prova de vocês. O conteúdo de legislação é igual para todos os cargos neste concurso, inclusive professores. Então, se você vai fazer o concurso para qualquer cargo, a legislação que você tem que estudar são quatro assuntos. No nosso curso preparatório, as aulas sobre esses quatro assuntos são comigo. É a lei orgânica do município, o regime jurídico dos servidores, que é o estatuto dos servidores aqui do município de Júlio de Castilhos, alguns artigos da Constituição Federal e a lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa. Eu já gravei as aulas sobre a lei de improbidade e sobre os artigos da Constituição Federal. Então, quem adquiriu o curso hoje já vai ter acesso a essas aulas da Constituição e da lei de improbidade. Sobre as leis municipais, eu vou precisar de um tempo ainda para preparar essas aulas, porque esse edital nos pegou de surpresa. Mas, assim que eu gravar as aulas, eu vou adicionar no curso. E eu coloquei na descrição do curso a data limite, que é a data máxima. Até aquela data, a aula vai estar disponível para vocês. Eu vou tentar gravar antes, mas, no máximo, até aquela data que eu coloquei ali na descrição do curso, vai estar disponível para vocês as aulas. E como é que funciona o estudo da legislação? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela cada uma dessas normas. e vocês vão ter uma apostila em PDF com o texto que eu estou mostrando, que é o texto da lei, com alguns quadros e alguns esquemas. No final, eu disponibilizo questões que eu elaboro no estilo da banca, tentando adivinhar como serão as questões da prova. Tu vai ter as questões para que tu possa tentar resolver por conta própria. Depois que tu resolve, tem o gabarito para tu corrigir quais tu acertou. E o mais importante, eu faço a correção de cada uma das questões em vídeo. Eu mostro aqui na tela cada uma das questões, indicando em cada uma delas por que está certa ou por que está errado. Assistindo às aulas, fazendo leituras de revisão e treinando com as questões, eu tenho certeza que vocês vão ter toda a condição de gabaritar, de acertar todas as questões no dia da prova. Esse é o conteúdo, então, de legislação para todos os cargos. Depois, a gente tem aqui os conteúdos para os cargos de nível médio e técnico. Para nível médio e técnico, língua portuguesa e matemática é um pouquinho mais completo do que o nível fundamental. Por isso que nós temos um curso diferente. Quem vai fazer para os cargos de nível médio e técnico, adquirindo o nosso módulo básico, vai ter todo esse conteúdo aqui. Em língua portuguesa, o professor Daniel Marques trabalha todos esses assuntos, mostrando também algumas provas da banca para vocês. Na disciplina de matemática, o assunto envolve conjuntos, operações, razão e proporção, função e equação de primeiro e segundo grau, trigonometria, geometria, matemática financeira, sequências numéricas, matriz, análise combinatória. São vários assuntos da matemática e geometria. A professora Maria Alice gravou as aulas trabalhando todos esses assuntos. E, ao longo das aulas, a Maria Alice mostra para vocês questões que a Banca Legal aplicou em outros municípios. Então, além de aprender esses assuntos, vocês já vão vendo ao longo da aula como que a Banca Legal cobra isso em outras provas. Nós aqui já estamos acostumados a trabalhar em concursos da Legal há muitos anos e vamos trazer para vocês justamente essas orientações de como é cobrado e o que é mais cobrado aqui na matemática. No conteúdo de informática, o professor Josuel vai trabalhar com vocês os assuntos, que para nível médio são três assuntos. é o uso do Windows 11, o uso do Microsoft Word 365 e o uso de navegadores da internet. Aqui também o Josuel mostra esses assuntos para vocês, mostrando ao longo das aulas muitas questões que a Legal aplicou em outros concursos. Conhecimentos gerais, atualidades e legislação para os cargos de nível médio e técnico é igual ao que eu já mostrei para vocês em nível fundamental. É exatamente o mesmo conteúdo. Aí vem para os cargos de nível superior. Para nível superior, o conteúdo de língua portuguesa e matemática é igual ao de nível médio. O de informática é quase igual, só tem uma diferença. Informática tem também aqui o Excel, que é um conteúdo que não está previsto para o nível médio, que é cobrado para os cargos de nível superior. É a única diferença. E tem também a legislação, que é igual. Atenção, pessoal, quem vai fazer para nível superior e professores não cai conhecimentos gerais e atualidades. Aquele conteúdo é somente para nível fundamental, médio e técnico. Para nível superior e professores, não é cobrado atualidades. O conteúdo de legislação é o mesmo para todos os níveis de escolaridade. E quem vai fazer para professor, a gente viu lá que para professor não cai matemática nem informática. E cai um conteúdo chamado fundamentos da educação, que são conhecimentos de pedagogia. Aqui a professora Jéssica Ferraz, que é pedagoga, gravou as aulas, trabalhando todos esses assuntos com vocês também. Já estão disponíveis, inclusive, essas aulas. E é isso que nós temos nessa parte, que é comum a todos os cargos. Depois, conforme o cargo para o qual você te inscreva, você tem que vir aqui nos específicos ver quais são os conteúdos específicos que você vai ter que estudar. Para os cargos de agente administrativo, professor de anos iniciais e professor de educação infantil, nós temos cursos com conhecimento específico também. Para os outros cargos, não temos. E é importante que vocês estudem bastante os específicos, porque, como a gente viu no quadro de provas, tem uma pontuação importante para a classificação de vocês. Eles estão aqui em ordem alfabética e essa parte específica de cada cargo eu vou deixar para vocês fazerem a leitura por conta própria, conforme o cargo para o qual se inscrevam. Uma última informação. Eu não falei ainda quando é que vai ser a prova. E a gente tem essa informação aqui no edital, num quadro que está lá no finzinho do edital, que é o cronograma. E aí tem todas as datas aqui do edital, que é importante também que a gente saiba para poder se organizar para estudar para esse concurso. Estou indo rapidamente lá. Na página 108 do edital está esse cronograma de execução. O edital foi publicado hoje, dia 21 de fevereiro, e a partir de hoje vocês já podem se inscrever para participar desse concurso pelo site legaliconcursos.com.br. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de março. Então vocês têm um mês aí para fazer a inscrição. A prova objetiva está prevista para o dia 5 de maio. 5 de maio, pessoal. Então, contando que já estamos perto do fim do mês de fevereiro, a gente poderia contar aí que tem dois meses para estudar para esse concurso. Tem todo mês de março e todo mês de abril para se preparar para esse concurso. Em dois meses, se você te organizar para todo dia estudar um pouquinho, você tem toda a condição de vencer o conteúdo, de estudar todo o conteúdo até a prova e chegar lá e ter um bom resultado. Para te ajudar a não perder tempo, os nossos cursos preparatórios já estão disponíveis e adquirindo o curso, você já tem o material organizado das disciplinas que nós oferecemos no curso. Você não vai precisar perder tempo pesquisando essas disciplinas, porque nós já pesquisamos para ti. Já estão disponíveis, como eu falei para vocês, todas as aulas de língua portuguesa, todas as aulas de matemática e da legislação, metade da legislação já está disponível. Só faltam as leis municipais e para os cargos que têm aquele conteúdo de atualidades, também ainda falta gravar aquele conteúdo específico, que é um tema bem atual e sobre o município. Informática também, as aulas já estão disponíveis, então quem adquiriu o curso hoje já vai ter bastante coisa para estudar e assim que nós gravarmos os conteúdos que faltam, nós vamos adicionando para vocês. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise aqui do edital de concurso para a Prefeitura de Júlio de Castilhos. Os nossos cursos preparatórios já estão disponíveis e eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso.